Entre o meu partido e o seu, aquele que é muito claro, que nunca apoiará o governo de Rui Rio e que estará na oposição, é o livre, não é o PS. Muito bem. António Costa, tem que terminar. Deixar isso de lado. Rui Tavares, mas entre nós hoje a diferença é esta. Quem é a alternativa mesmo para impedir que o Rui Rio e o PSD sejam um governo, é mesmo o PS? Não, é uma maioria de esquerda e é uma maioria de esquerda que funciona. Para isso, contigo. Rui Tavares, António Costa, temos que terminar. Um voto no livre não nos livre da direita. O que nos livre mesmo da direita é um voto no PS que permita uma governação responsável, segura, de avanço, de progresso. Muito bem, e amanhã conheceremos... Meus senhores, chegámos ao fim, chegámos ao fim, não. O voto no livre é o único voto à esquerda que não deixa tudo na mesma e que não nos atira para trás. António Costa, amanhã veremos.